É melhor você se afastar de mim. Você pode se infectar também. Isso é uma planta de verdade. Não é nada além de uma simples planta. E com certeza esse foi o dia mais feliz da vida da Anastasia. E a determinação da Julina era tanta que ela não tava nem ligando se ia virar uma árvore humana. Calma. Eu vou dar um jeito de resolver esse problema. Sem falha. Eu vou pegar ele. Eu já virei uma planta mesmo. Onde é que tá? Naquele osso. O que é isso? Que parece uma mancha na pele. É uma criança. Verde?